Acorda! Eles já estão ali esperando a gente. Olha lá, vamos continuar, vamos fazer nosso vídeo. Já dormi mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos aqui trazer mais um desafio legal pra vocês, né, Ligori? Sim. Ligori tava dormindo, gente, vocês viram isso? Ele tirando a soneca. Então, gente, eu vou explicar pra vocês o nosso desafio de hoje. Nós temos aqui com a ajudinha de uns balões. Vou deixar isso aqui, tá, gente? Aqui, ó, pra vocês conseguem entender. Pra gente tá conseguindo o quê? O desafio de hoje vai ser o seguinte. Ali vai ter balões, dentro vai ter uns papelzinhos pra gente tá brincando. Olha só, gente, minha fã. Eu tô famando e a fã tá bem aqui, olhando aqui na minha cara, prestando atenção, né? Então, vamos lá, gente. Vai lá, Mary. Pera aí, gente, deixa eu botar o bebêzinho aqui. Aí, gente, vai ter o quê? Vai ter umas coisas pra gente tá fazendo. Aí a gente vamos fazer com vocês. A fã da minha luta. E antes de começar esse vídeo... Já vai deixando seu like, inscrevendo o canal pra você não perder nenhum vídeo. E quando chegar vídeo novo, você vai receber as notificações. Isso aí, mas tem que clicar no sininho de notificações. Gente, me segue lá no TikTok. Vocês me perguntaram se eu tinha um TikTok, então eu fiz um TikTok, né? Eu tinha, mas depois eu não... O meu foi... Foi... Sei lá. Perdi meu TikTok e agora fiz outro. Então, aí vocês vão lá e me seguem lá, me ajudam lá. Eu vou deixar aqui embaixo o meu nome no TikTok. Vocês vão lá pra se inscrever lá no meu TikTok, tá bom? Então, bora lá? Bora lá pro vídeo. Vamos começar esse vídeo. Vamos bater no pão de tesoura pra ver quem começa primeiro. E quem vai começar. Pera pra tesoura, pra quem vai começar. Pera pra tesoura. Pera pra tesoura. Ó, eu corto você. Eu vou escolher o montão. Eu quero essa. Aí a gente tem o que? Que focar. A parte de focar, que é mais chato. Aí. Saiu meu papel, gente. Tomara que eu não peguei a coisa ruim, né? De primeira. Não dá pra lá e pra cá. Já? Não dá pra lá e pra cá. Assim, ó. Não dá pra lá e pra cá. Na parte abaixada. De um jeito que cês conseguem me ver. Sabe? É vídeo agora. Pronto. Agora tô do outro lado. Pra lá. É que achado? Porque é tudo. Pronto. Consegui. Agora vem da licorba. Vai, vai. Poco a bolinha. Legal. Você pode qualquer jeito que quiser, né? Boca com o pé. Tem muita coisa a pouco. Boca? Deixa eu focar. Quer que eu foca você? Ai, dá uma costura. Boca você. Ok, vai. Pé, papel. Beijar a Maggie. Beijar a Maggie. Maggiezera? Peraí. Vem cá. Vai. Gente, deixa eu pegar aqui. A nossa participante. Beija ela. É pra beijar ela. Aí, ó. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Beijo. Se for não se inscreve aí, hein? Dá beijo pra eles, Maggie. Joga beijo. Pronto. Pagou já. Agora é eu, né? Aham. Tá. Tô indo. Só botando aqui. Então, vou enganar aqui. Agora é eu, gente. Vamos lá. Acho que o pé é melhor. Só coloquei ele na pedra, já colocou. Vê o que tá escrito. Imitar o sapo. Eu só pego pra o solume, né? Imitar o sapo? Vai. Ela não sabe. Eu não entendo essa letra dela. Vai. Deixa eu. Acho que é assim, né? Não é assim, né? O ébite. O ébite. O ébite. Consegui, né? Vai, vai. É. É assim mesmo. Com a mão no chão. O ébite. Paguei, paguei, paguei. Bora lá, então. Vai você agora. Vai. Dei pedrinha aqui. O que é que eu colo? Aqui tem umas pedras, olha aí. Vai. Aperta. Hum. Essa bola é resistente. Colocou. Mas nem tanto resistente. Aqui o papel. A gente tá se botando. Eu consegui ir mais rápido. Fazer nada. Sem graça. Fazer nada que ela tirou. Olha, ela tirou fazer nada. Simplesmente, ela não precisa fazer nada. A rodada dela tá saindo de boa. Agora é isso. Gente, tá dando um eco aqui. Tá dando um eco aqui. Das bolas estourando. Ó. Deixa eu ver. Dançar forró. Mostra aqui. Dançar forró. Forró. Que música? Qualquer música. Eu vou falar. Porra, não é assim? Carolina, foi pro samba, Carolina. Carolina, foi pro samba. Não, não. É assim. É assim. Fazer igual a unicorn. Mestre não, senhora. Ela manda uma matéria. Fica mesmo. Mestre não, sabe? Até cair no chão, né? Mestre. Fica acertado. É tu. Pega um. Pega a garganta. Não, não. Não, não. Vai lá. Agora, em vez, ele pode. Bebe, sua. Joga o chão em boca. É só pisar. A coisa mais fácil é estourar a bola. Na vida. A coisa mais boa estoura que tem é estourar. Não. Nossa. Conseguiu, viu? Assim. Conseguiu, gente. Estourar a bolinha dela. Bota o cabelo no lugar. O que você tirou? Fazer fricção. Bora fazer fricção, Nicole. Deita aqui na sombra aqui. A fricção é deitada no chão. E faz. A educação fica, gente. Quando a gente vai aquecer, a gente faz isso. Então vai. Deixa eu ver aqui se dá pra vocês verem. Pode ir. Vai. Posição, vai. Vai. Até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Valeu. Conseguiu, gente. Conseguiu fazer. Agora, vamos... É minha vida retirar. Eu tenho que ter um vídeo. Espera aí. Vou jogar no chão. E botizar. Conseguiu. Vê o que aqui está escrito. Pular, não é só? Olha aqui. Primeiro, deixa eu fazer um negocinho. Bota o pé aqui. Esse aqui, ó. Vai, conta aí, gente. Até cinco. Até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, consegui. Agora é tu. Fazer o pé só. Fazer. Fazer nada. Fazer nada. Já foi fazer nada? Descobre. Voou, voou o papel. Voou o papel ou não? Nossa! Deixa eu ver. O que é que está escrito? 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 Beijar o pé da Patrícia. Beijar. Espera aí. Deixa eu dar reflito aqui para ele, ó. Beijar o pé da Patrícia. Ou se fosse da Nini. Então é mesmo. Tirou o beijar do pé. Espera aí. Melhores momentos. Melhores momentos, gente. Para. Beijos. É o pé, né? É a pena, não. Aqui. É a mesma coisa. Beijo aqui. Beijo logo. Não, beijar. Vai, eu lavei ontem. Lavei ontem, está limpinho. Vai, beijo. Gente, ela não quer beijar. Então ela vai ter que pagar mico. Que mico. Ela vai ter que pagar cinco para dez flexões. Vai. Dez flexões. Puxão. Puxão. Vai. Ela está achando que eu não lavei o pé, gente. Sendo que eu lavei o pé. Saque de... Eu lavei o pé ontem. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pronto. Pagou. É que fim. Ó. Vamos sair. Ela não quis beijar meu pé, mas o pior eu acho que ela fez. Porque a força foi a ser pior. Gente, ficou assim. A gente pode pegar mais coisas boas do que eu. Fazer nada. É. Ela pegou fazer nada, que é muito bom. Ah, é a Meg. Beijar a Meg. Porque a Meg é bom também. Então, as melhores coisas, quem pegou foi ela. E eu fiquei com as melhores coisas. Mas, tá valendo, né? Tá bom. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já ative o sininho. Já compartilha. Já dá like. Dá muito like, gente. Bota muito o dedinho nesse like aí. Pra poder a gente... O nosso vídeo ser entregue. Que o YouTube reconheceu. Que vocês estão gostando. Pra entregar nossos vídeos mais e mais e mais. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Bora lá. A gente conseguiu muito, 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 muito inscrito nessa plataforma. Entendeu? Quando tiver vídeo novo aqui, vai ter lá no canal da Nicole. Ou no TikTok. Quando não tiver aqui, ir lá. Rebeza. E vocês já sabem, né? Arrasa como sempre. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. 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 Meg, dá tchau pra Meg. Meg, dá tchau. 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 Tchau.